Saudações meus amigos, com vocês Cristiano para o canal do Camarada Comissário. Hoje eu queria chamar a atenção de vocês para certas sandices escritas por pessoas e organizações autodenominadas SJW. SJW, ou melhor dizendo SJW, da sigla em inglês, significa Social Justice Warriors, ou seja, guerreiros da justiça social. Só que esse nome Social Justice Warrior, ele não quer dizer absolutamente nada. Nunca julguem um livro apenas pela sua capa, porque essa capa pode ser enganosa e como pode ser enganosa. Então, quando se fala em Social Justice Warriors, então isso dá a entender que estamos falando de guerreiros, mas que guerreiros? Primeiro que essas pessoas não são guerreiras, porque guerreiro pressupõe uma coisa chamada coragem. E essas pessoas são, via de regra, covardes. São via de regra covardes, covardes que atacam outras pessoas de forma pérfida, de forma sem qualquer objetividade. Pessoas que lançam calunhas, difamação contra todos aqueles que muitas vezes não satisfazem o seu zelo ideológico. E eles dizem lutar por causas sociais, mas na realidade o que eles defendem é a causa dos grandes capitalistas. Eles são um setor do capital que naturalmente rivaliza com outro setor do capital. Então eles não lutam por causa social coisa nenhuma. Então esses Social Justice Warriors, ou seja, guerreiros da justiça social, na verdade eles nem são guerreiros e muito menos lutam por justiça social. O que eles lutam é pelo poder do grande capital, por um setor do grande capital. Eles na realidade não passam de sociopatas que em conluio com os grandes capitalistas acusam a todos e a tudo aquilo que não satisfaz a sua visão de mundo de racistas, de nazistas, de homofóbicos, de todo tipo de epíteto que vocês puderem imaginar. Muitos deles, é muito importante frisar, são neotrotesquistas e aqui no Brasil nós temos organizações assim. Aqui no Brasil nós temos grupos que propagam essa ideologia nefasta no seio de universidades, principalmente universidades federais. Quase sempre eles não são partidos políticos, mas são dissidências de partidos políticos, são organizações que surgiram talvez de partidos políticos. Existe uma inclusive, bem famosa, uma que inclusive tem um discórdico com dezenas de milhares de membros e que propaga exatamente esse tipo de ideologia. Eu já vi um sujeito dizer que na escola dele, na faculdade dele tinha um nazista. E quando eu perguntei para esse sujeito que tipo de ideias nazistas ele defendia, ele simplesmente disse que esse indivíduo, ele não aprovava o comportamento e a prática homossexual. Então, quer dizer, o fato do sujeito não gostar de práticas homossexuais, não gostar de homossexualismo, foi o suficiente para o sujeito ser chamado de nazista. Por essa lógica, você poderia chamar Friedrich Engels de nazista, Karl Marx de nazista, ele que escreveu que a única relação normal é aquela entre um homem e uma mulher. Você poderia acusar Platão de nazista, Stalin de nazista e tantos outros revolucionários, inclusive de esquerda, de nazistas. Sobre essas pessoas, é muito importante a gente entender que Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, escreveu uma excelente obra chamada Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Lenin não era contra ideias de esquerda, mas ele era contra o esquerdismo. Ah, mas qual é a diferença entre esquerda e esquerdismo? O que Lenin chama de esquerdismo, ou em russo, levesny, é aquilo que muitas pessoas chamam de extrema esquerda. Aquelas pessoas que, como Stalin muito bem coloca em suas obras, elas vão tanto para a esquerda que acabam fazendo um giro para a direita. E não apenas pensadores estrangeiros escreveram a respeito disso. Aqui no Brasil, o professor Emir Sader escreveu em 2012, 2013, ali no início da década de 10, um artigo excelente falando sobre o idiota de extrema direita e o idiota de extrema esquerda. Ambos são muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. O imbecil de extrema direita, ele sempre vê um comunista, sempre dá uma olhada embaixo da cama para ver se tem um comunista. O imbecil de extrema esquerda faz exatamente o oposto. Ele dá uma olhada embaixo da cama para ver se não tem um nazista ali. Então eles vivem sempre com essa paranoia. O de direita de ver comunistas em todo lugar. E o de esquerda de fazer o contrário, ver nazistas em todo lugar. Todos aqueles que não se encaixam, quer dizer, na sua ortodoxia quase religiosa, ele classifica como comunista, classifica como nazista. E hoje a internet, que também é um lugar de militância, ela é cheia desses indivíduos. Inclusive, na própria esfera dos jogos de computador, que hoje são a oitava arte, nós encontramos vários desses elementos, não só no Brasil, como fora dele, que é exatamente o que nós vamos ver neste artigo aqui. Então, temos aqui o seguinte artigo, Games in Box, Kingdom Come, Deliverance Racism. Os outros não me interessam tanto, o que mais me interessa é este aqui. Racismo de Kingdom Come, Deliverance. Quer dizer, eu joguei este jogo, eu joguei no modo fácil, estou jogando agora no modo hardcore, quer dizer, no modo difícil. Temos aqui um encarte deste jogo e, sinceramente, não vi racismo em lugar nenhum, mas este cara viu. Então, de repente, pode ser que o Cristiano que está com a vista ruim. Vamos analisar os argumentos dele, vamos ver o que ele tenta passar aqui para o leitor. Inicialmente, se você chegou agora neste vídeo, se você não sabe o que é o Kingdom Come, Deliverance, aqui no nosso canal nós temos várias lives dele. Se trata de um jogo que eu gostaria de descrever como um simulador de idade média. Por que simulador de idade média? Porque o jogo é ambientado na idade média. Não apenas é ambientado na idade média, é ambientado para ser mais exato na alta idade média, que é um tema, convenhamos, bastante incomum para jogos de computador. Se nós pegarmos ali o Skyrim, por exemplo. Skyrim é um jogo mais voltado para a fantasia, mas ele é ambientado na era viking, na baixa idade média. Ao passo que o Kingdom Come não, o Kingdom Come ele é orientado para a alta idade média, quer dizer, o finalzinho já, o século XV. O século XV que é o mesmo século da descoberta do nosso país, o Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses. 1500 quer dizer século XV é ainda o mesmo século onde se passa a história do Kingdom Come. que ali no início, na década de, no início, quer dizer, do ano, quase no ano 1400. Então ele se passa nessa época, o jogo naturalmente, ele tem uma série de elementos que são elementos reais, por exemplo, há referências a John Huss. John Huss, ou John Huss, que foi um reformador, ele foi um dos precursores da reforma protestante, a gente viveu exatamente na Boêmia. Boêmia, para quem não sabe, é a região, talvez muita gente tenha ouvido falar só por causa do nome da cerveja, mas Boêmia, para quem não sabe, é a região que hoje corresponde à Tchequia, a Tchequia que antes formava a Tchecoslováquia. País da... Hoje eles não querem ser chamados de Leste Europeu, eles querem ser chamados de Europa Central. Bom, mas enfim, retornando, nós temos aqui... Isso aqui é outra coisa, isso aqui não tem nada a ver. Bom, vamos começar com esse artigo. Artigo, lembrando, é do site metrô.co.uk. É curioso como já gostam desse nome metrô para jornal, para, enfim, para sites. O que ele diz aqui? O artigo está em inglês. Visões medievais. Bom, o jogo trata de idade média. Então, é natural que ele traga visões medievais. Eu tenho visto várias discussões aqui concernentes ao jogo que está para sair, Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come, para quem não sabe, significa Reino Vindouro. Reino Vindouro ou Vosso Reino. Aqui, Kingdom Come é um trecho da oração do Pai Nosso em inglês. Então, nós traduziríamos como Vosso Reino. Seria, quer dizer, o Reino Vindouro. Deliverance, quer dizer, a retribuição, a justiça. Normalmente, eu não sinto necessidade de fazer isso. Eu tive que tomar cuidado, enquanto comprador, devido aos desenvolvedores responsáveis por esse jogo. Falando francamente, o desenvolvedor líder, Daniel Vavra, é um racista sem disfarce e um sexista. Sua conta do Twitter é cheia de anti-PC. Eu não sei se esse PC está se referindo. Eu acho que ele não esteja se referindo ao PC, quer dizer, ao computador, ao desktop. Contra os guerreiros da justiça social. É cheio de tirinhas contra guerreiros da justiça social, que vem junto com lembranças de xenofobia. Ele também é um apoiador do Gamergate e nem sequer tenta disfarçar as suas opiniões repreensivas. Então, vejam só. Ele já começa aqui, como se diz, logo jogando terra no ventilador. Já chega logo, como se diz, chamando o desenvolvido chefe de racista, de que mais? De sexista. Só falta ele chamar também de misógino, de nazista, de transfóbico e de outros epítetos também. Então, essa é uma tática muito comum usada por esses sociopatas. Não vamos falar aqui em inglês, não. Não é SJW. Não, nada de SJW. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Vamos chamá-los de sociopatas. Quem não souber o que é um sociopata, procure no Google o significado dessa palavra. Então, esses sociopatas travestidos de guerreiros sociais são, na verdade, boçais que, muitas vezes, para tentar colocar o indivíduo contra a parede, recorrem a insultos baratos, recorrem a insultos, recorrem a epítetos, exatamente para manchar a imagem de alguém. Para tentar manchar a imagem de alguém. Primeiramente, o que ele diz aqui? Segundo ele, ele coloca que a conta dele no Twitter está cheia de tirinhas contra esses sociopatas e também de xenofobia. Curiosamente, nós não vemos nenhum tipo de captura. Nós não vemos... Se ele ainda dissesse assim, o Daniel Vavra é um racista e sexista e trouxesse um print, trouxesse um print, então poderia até considerar esse argumento. Só que ele nem sequer faz isso. Ele simplesmente joga e por aí mesmo deixa. E nós sabemos que o Twitter, infelizmente, está cheio dessas figuras. Está cheio dessas figuras. Eu já trouxe aqui para vocês um artigo referente a um líder de uma unidade militar da República Popular de Danetsk. Esse líder era acusado de ser um nazista. E aí eu fui pesquisando, não, onde que ele tem alguma tatuagem de nazismo, tem alguma foto, talvez, da época de adolescência, não sei, talvez com alguma torcida de futebol. Eu não encontrei nada disso. Aí eu, acompanhando a discussão no Twitter, vi que um sujeito questionou. Qual que é a fonte aqui? De onde que vem essa história de que ele é nazista? Aí o cara diz assim, não, é... porque ele tratava os presos de forma disumana. Bom, isso aí realmente é algo condenável. Só que isso se chama crueldade, não nazismo. Nazismo é outra coisa completamente diferente. Então, quer dizer, alguém, alguém de um jornal sem qualquer credibilidade, jornal esse feito exatamente para esses sociopatas, para jovens sociopatas, para jovens que são terroristas em potencial, difama um indivíduo sem qualquer transparência, sem apresentar qualquer fonte e simplesmente isso aí fica sendo repetido ad infinitum, quer dizer, de que aquele indivíduo é um nazista. É que é exatamente a mesma coisa, a mesma tática sendo usada. Não é colocado nenhum link, não é colocado nenhuma fonte, não é colocado nenhum tipo de captura de tela. Simplesmente se diz que o sujeito é nazista e a gente é obrigado a acreditar nisso. Eu fiz questão de verificar a conta no Twitter do Pan, digamos assim, do Pan Daniel Vavra e o que eu vi na página dele? Ele promovendo o jogo dele, uma orquestra tocando. Tinha uma foto que trazia várias caixas de pizza todas pretas, então ele deve ser um cara racista, porque só tinha caixa de pizza preta, não tinha nenhuma caixa de pizza branca, nem amarela também. Tinha foto dele promovendo o jogo. Esse foi uma coisa extremamente racista, algo extremamente nazista. Eu pensei que quando eu fosse abrir o Twitter dele, eu ia ver ele com o uniforme da SS, levantando o braço e tal. Não, o cara é racista, o cara é nazista, talvez usando um traje do Ku Klux Klan, mas curiosamente eu não vi nada disso. não vi nada disso. E aí o indivíduo chega, quer dizer, atacando o... atacando a personalidade de outro, chamando, quer dizer, de racista e de sexista. Ah, um detalhe, eu não vi nenhuma foto de mulher no perfil dele. Então, talvez por aí que ele... talvez daí ele tenha tirado essa ideia de que o Daniel Vavra é sexista. Uma coisa totalmente sem noção. Eu espero que o Daniel Vavra tenha processado esse sujeito aqui e tenha ganhado uma boa grana dele por calunha de formação. Aí vem... Esta entrevista com o Kotaku, eu não sei o que é Kotaku, mas deve ser bem nome japonês, sempre esses nomes japoneses estão sempre aparecendo vários nomes novos que a gente não sabe nem o que significa. Em julho de 2015, deixou suas crenças nuas. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui nessa entrevista. ver se esse aqui ainda tem. Um encontro com um desenvolvedor pro Gamergate. Eu vou já falar pra vocês o que é o... o... Gamergate. Ele fala que tentou lutar em uma armadura, ele próprio, legal. Ele fala que tem um jogo em progresso, na época estava sendo desenvolvido, King of the Come Deliverance, que é uma tentativa de fazer uma resposta sem magia e realística ao RPG épico Skyrim, estabelecido numa recriação precisa da boêmia do século XV. As espadas escorregam em armaduras ou esmagam-na, em vez de simplesmente cortá-la. A estamina vai embora rápido. Ele estava contando sobre como é a minha vida. Se você é acertado na cabeça, é basicamente como se uma granada explodisse perto de você, disse Vavra. Se você ouvir esse som, esse som de apito, é basicamente como se fosse uma exaustão. Então, dentro de alguns minutos, você estará totalmente exausto e você terá sorte. Se você conseguir andar, é muito difícil você respirar. Então, quer dizer, aqui eu estou vendo ele falando sobre a experiência dele com uma armadura, né? Ele fala que estava no estúdio da República Tcheca e tudo, que ele apoia, né? Ele apoia com orgulho o movimento Gamergate. e basicamente aqui eu não estou vendo nada sobre racismo ou sobre sexismo. Ele fala aqui sobre, ele realmente fala aqui sobre os chamados guerreiros da justiça social, que são pessoas que se apresentam como progressistas, mas tem na realidade uma narrativa de ódio. Quer dizer, será que ele mentiu em alguma coisa aqui? Será que ele mentiu em alguma coisa aqui? Basta você ler esse artigo, você ler o que ele disse e você vai ver que ele não mentiu em nada. São pessoas que têm realmente uma narrativa de ódio e isso, né? Eu já testemunhei na semana retrasada mesmo, eu falei de um grupo de WhatsApp do qual eu fui expulso e é exatamente isso, uma narrativa de ódio, uma narrativa furiosa. Então ele fala aqui sobre jogadores sendo atacados pela imprensa, participando de uma verdadeira fúria e aí por isso ele fala sobre a necessidade do Gamergate. Gamergate. Então, quer dizer, eu estou lendo aqui, ele fala, né, a questão até de outras empresas, da Apple, por exemplo, ele fala, por exemplo, aqui de uma crítica chamada Anitta Sarkisian sobre como as mulheres são retratadas em videogames. Então, ele até compara, né, esse tipo de crítica feita aos jogos à fogueira de livros dos nazistas. Este é o objetivo superior dos guerreiros à justiça social, destruir tudo que é ofensivo, que eles consideram ofensivos, melhor dizendo. Então, quer dizer, aqui ele realmente critica, ele faz uma crítica, as críticas de uma feminista, mas eu estou vendo aqui esse artigo e não vejo absolutamente nada, 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 nada relacionado com racismo e muito menos com o sexismo. Eu estou lendo aqui, esse é um artigo longo, inclusive, ele fala, né, compara com a realidade de outros jogos e fala, quer dizer, da fúria desses chamados guerreiros da justiça social. Agora, o que que é isso? O que que são essas pessoas? Essas pessoas não são, como eu disse, elas não são guerreiros coisa nenhuma, são pessoas boçais, são verdadeiros sociopatas que querem fazer exatamente o que ele diz aqui, quer dizer, fazer a sua própria fogueira de livros. Ah, você não tem uma agenda feminista apresentada no seu jogo, então você é um sexista, a gente vai dizer que você é sexista. Ah, você não tem essa agenda aqui mostrada no seu jogo, então a gente vai dizer que você é nazista. Recentemente, teve um escândalo envolvendo a Rockstar, no qual o famoso jogo GTA foi acusado de ser um jogo intolerante. E acusado de ser um jogo intolerante, por quê? Porque o jogo não trazia, não trazia, não trazia homossexuais, parece que não, parece que foi acusado também de transforme, quer dizer, essas coisas que eles gostam de acusar exatamente para descaracterizar um jogo. Ora, vamos entender uma coisa. Esse jogo é uma recriação da Idade Média. Então, se ele é uma recriação da Idade Média, não faz sentido nenhum você ter, por exemplo, uma moça que manda em tudo. você tem, inclusive, a possibilidade de jogar com a personagem feminina desse jogo, que é a Tereza. Ela, inclusive, não veste armadura, embora ela use arco. Por quê? Porque o jogo é uma recriação da Idade Média. hoje tem muito historiador meia-boca por aí que faz o quê? Isso que me disse, isso aqui não é coisa que vem da minha cabeça. Isso aqui é coisa que eu acompanhei com o professor Klim Zhukov, que é um historiador medievalista, um professor eslavo russo, especialista em Idade Média, inclusive, uma autoridade para muitas pessoas de esquerda, principalmente comunistas na Rússia. E ele tem uma entrevista com uma entrevista chamada Cristina, onde ele fala uma coisa muito interessante. Ele derruba esse mito de Amazonas medievais ou da história antiga. O que que acontece? Era muito comum que em determinadas sociedades, principalmente de nômades, você tivesse os homens ausentes daquela, de uma vila, de uma determinada região por um tempo muito longo. Os homens se ausentavam, iam à guerra, passavam meses fora. E muitas vezes esse homem tinha uma propriedade. Tinha uma propriedade que envolvia um rebanho, um rebanho caprino, ovelhas, rebanho ovino, dentre outros. E claro, quando você tem um rebanho, sempre há o risco dele ser atacado por lobos. O que que você acha que vai acontecer? O cara vai teleportar da linha de frente para poder ir proteger uma cabra, uma ovelha dele de um lobo? Não. Colocar o filho dele de sete anos de idade para combater um lobo? Também não. Muitas vezes, esse papel de defesa do rebanho, da própria casa em si, era um papel que ficava exatamente para a mulher. Então, o que que acontecia? Ela aprendia habilidades básicas de combate, habilidades como, por exemplo, de caça, aprendia a manejar um arco, talvez alguma lâmina, ou mesmo uma lança, para que, no caso do ataque de um lobo, de alguma criatura que colocasse em risco o rebanho, ela conseguisse afugentá-los. Aí, muitas vezes, um arqueólogo encontra uma tumba onde a mulher aparece ali com o arco, com a lança, e aí já joga logo, olha só, as grandes amazonas existiram, mas a sociedade, isso já não é um arqueólogo que diz, aí é onde entra esses sociopatas, esses sociopatas, muitas vezes, do meio jornalístico, escreve em letras garrafais, escavações e eles encontram mulheres guerreiras que mostram um lado, uma sociedade que a sociedade machista escondeu de você. Aquela história, a história que a sua mãe não contou. Então, eles fazem exatamente isso, quer dizer, pegam, quer dizer, uma situação totalmente diferente, totalmente descontextualizada e jogam aquilo ali como sendo para poder promover algum tipo de agenda política. É isso que esses chamados social justice warrior fazem, eles mentem o tempo inteiro a fim de promover agendas políticas. Então, vamos ver o que mais que ele diz aqui no artigo dele. Nós vimos aqui a entrevista de julho de 2015, ele diz aqui, de fato, uma das razões pelas quais ele desenvolveu o jogo foi porque ele acreditava que era um jogo historicamente correto, por não ter nenhum personagem não branco em toda parte, o que é provavelmente falso, considerando que a vida medieval era um caldeirão de diversas raças. De onde que esse cara tirou isso? quer dizer, o cara está implicando aqui nessa sentença que o cara gastou 3 milhões de libras esterlinas, eu li sobre Kingdom Come, foi um jogo que teve um custo de aproximadamente 3 milhões de libras esterlinas, considerando que a libra esterlina hoje está o que? Vamos ver aqui o valor da libra esterlina. Libra esterlina, 6,9 reais brasileiros, quer dizer, ele gastou 3 milhões e significa que ele gastou aproximadamente 18 milhões de reais para fazer esse jogo. Então, 18 milhões de reais, o autor desse texto aqui está dizendo o que? Está dizendo que o autor do jogo, que o desenvolvedor líder do jogo gastou 18 milhões para fazer um jogo sem negro. Quer dizer, tem como levar a sério um cara desse? Você acha mesmo que alguém em sua sã consciência vai gastar 18 milhões só para poder fazer um jogo onde não tem negro? Realmente, o jogo não tem negro. Aliás, os únicos pretos que eu vejo no jogo tem o Pedro Negão que é, na verdade, Peter the Black, ou seja, Pedro o Preto. Só que ele é preto não é porque é descendente de africanos, até porque o personagem é branco. É preto porque ele usa um uniforme preto. simplesmente por isso. É preto porque eu uso um uniforme preto, mas é branco, é eslavo, inclusive. Não tem nada a ver com ser negro ou qualquer outro tipo de coisa. Então, o jogo não tem personagens não brancos. Ou seja, em outras palavras, o jogo não traz personagem negão. Oh, não me diga, cara, não me diga. Onde é que a história desse jogo acontece? Acontece na Boêmia, na Tchequia, na Europa centro-oriental. O jogo não acontece na África, então, de onde é que você vai tirar um negro? detalhe, no interiorzão, porque também não é nem praga, se fosse em praga, você ainda podia dizer que não, tem um mercador ali, que é um mercador árabe, um mercador africano, sei lá, mas é um jogo no interiorzão. Naquela época, tinha muita gente que sequer saía da sua vila. E não é só naquela época, não é até hoje em dia. Hoje em dia, e isso não acontece só na Tchequia, isso acontece em vários lugares. Quando eu estive em Caxias do Sul, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um trocador de ônibus, ele é um sujeito bastante distinto e tudo, ele estava falando de gramado, de canela, ele disse que nunca foi pra lá. Quer dizer, o cara que mora ali perto, ele é o contrário de mim, que moro, quer dizer, na época eu morava em Teresina, no Piauí. Então, quer dizer, basicamente viajei, fui pro outro lado do Brasil e fui visitar diversas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive gramado e canela, que eu conhecia, mas ele que era de Caxias do Sul, que era ali vizinho, não conhecia. Então, é muito comum esse tipo de gente, pessoas que muitas vezes conhecem só a sua cidade. Essa coisa de conhecer vários lugares, isso aí é algo que vem mais da cultura do nômade, do nomadismo, tanto naquele tempo quanto hoje em dia. O jogo retrata o quê? Retrata personagens que são camponeses, quer dizer, sequer eles são nobres, são camponeses, muitos deles sequer têm um cavalo. A maior migração que tem no jogo é o quê? É da cidade de Scalitz para Ratai, que é onde eles vão, onde eles são recebidos, são, entre aspas, acolhidos, porque muitos, inclusive, são até discriminados por eles serem imigrantes. Então, quer dizer, esse jogo, na realidade, levanta um assunto bastante polêmico que é a questão da imigração. no caso ali, eles são da mesma nacionalidade, todos ali são tchecos, por assim bem dizer, mas ao mesmo tempo existe uma discriminação. Por quê? Porque eles chegam na cidade, muitos estão sem trabalho, vão roubar, vão mendigar e ficam mal vistos por aquilo. Então, o jogo, ele retrata bem essa polêmica, uma polêmica que existe até os nossos dias. Só que hoje, grande parte dessas migrações, elas são de pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com aquela cultura. Então, isso aí gera um problema ainda maior. Você imagine alguém que vem de uma cultura onde é normal, por exemplo, um homem de, sei lá, de 40 anos andar de mãos dadas com a sua esposa de 12 anos de idade. Então, por aí você tira. Isso aí quer dizer, não é algo tão simples quanto parece para muita gente. e é abordada essa polêmica durante o jogo. Então, essa observação aqui que ele faz de não ter caráter não branco é uma afirmação totalmente absurda. Até porque a Bohemia, ela não participou do tráfico negreiro. Se você me dissesse que isso aqui é um jogo ambientado no Reino Unido, em Portugal, ou talvez na Espanha, se vê que a Espanha nessa época também não participava do tráfico negreiro. A história se passa ali em 1408, 1412, talvez. Nessa época, se que a Espanha e Portugal participavam do tráfico negreiro. Então, quer dizer, é uma afirmação que demonstra um nível de ignorância histórica gritante. O autor, pelo que eu entendi, é um autor britânico e essa não é a primeira vez que eu vejo um autor escrever para o vaso sanitário. Eu me lembro muito bem que durante a Copa do Mundo houve uma polêmica com a seleção russa, um escritor britânico também, um artigo que eu não me recordo agora se foi publicado na BBC ou se foi no The Guardian, mas acho que foi na BBC porque o The Guardian é mais meticuloso com os seus, com os seus colunistas, até com os seus colunistas, que dizia o quê? Dizia que a seleção russa era uma seleção racista porque não tinha negro na seleção. Curiosamente, ele não falava nada sobre a seleção japonesa, que só tem japoneses. Ele não falava nada sobre a seleção coreana, que só tem coreanas, só tem coreanos. Eu saiba lá também não tem negro. Agora, não tem negro por quê? Um país não tem negro em sua seleção, na verdade, isso devia ser visto como algo positivo. Por quê? Porque significa que aquele país não participou do tráfico negreiro. Por que os Estados Unidos têm muito negro na seleção deles? Porque os Estados Unidos participavam do tráfico negreiro. Por que muitas seleções da Europa, principalmente a França, têm muito negro na seleção deles? Porque participavam do tráfico negreiro. Quer dizer, arrancavam pessoas ali da sua terra para usá-las como escravos e que muitas vezes os descendentes dessas pessoas sequer recebiam os direitos. por que a seleção da Bélgica tinha esse problema, por que a seleção da Bélgica tem muitos negros? Porque era um país que, inclusive, cortava a mão dos negros, que não queriam aumentar a produtividade para aumentar os lucros do rei Balduíno II. Então, aquela história lá do teste do pescoço, aquilo ali é uma enrolada pura. muitos de vocês já devem ter ouvido falar do teste do pescoço, que diz assim, que você coloca só o pescoço para dar uma olhada em uma sala, em um ambiente, e se ali não tiver negros é porque aquele ambiente é um ambiente racista. Não, não é um ambiente racista. Primeiro, você pode ter mil e um motivos para não ter um negro ali. Se você pega, por exemplo, uma vila, uma vila em plena Tchequia, em plena Boêmia, medieval, em plena Boêmia, medieval, a chance de você ter um negro no interiorzão, a chance de você ter um negro ali é mínima. Na verdade, até hoje, até hoje, eu confesso que eu não conheço ainda a Boêmia, não conheço a Tchequia, mas conheço um país vizinho que é a Polônia. Quando eu cheguei em Varsóvia, o único negro que eu vi foi onde? Foi no aeroporto. Foi no aeroporto, inclusive, um sujeito, convenhamos, bastante estranho. Estava no país e não sabia nem ele veio me pedir ajuda. Eu perguntei o que ele ia ver no país. Ele não sabia dizer o que ia ver, não sabia nada sobre o país. isso não quer dizer. Por que você chega em um lugar sem saber o que você vai fazer, o que você vai ver, sem saber nada do seu propósito. Isso é muito estranho. É muito estranho. Às vezes, são indivíduos que até são usados por grupos mafiosos para poder transportar alguma coisa ilícita. Eu não estou dizendo que foi o caso desse rapaz, mas foi uma situação estranha, mas nada que, digamos, que tivesse provado ali que ele estava ali com mais intenções. susceta que foi o único indivíduo negro que eu vi na Polônia. Isso falando em século XXI. Isso falando em século XXI. Agora, imagine falando em século XV. Imagine falando em século XV. Eu vi um outro vídeo de um britânico que criticou esse mesmo pedaço de papel, digamos assim, que escreveu esse autor britânico. Detalhe, o autor do vídeo também era britânico. E ele dizia essa mesma coisa. E lá nos comentários tinha pessoas da Tchequia dizendo essa mesma coisa. Pessoas, quer dizer, que eram de praga e que disseram que durante a vida toda só viram talvez, pessoalmente, claro, talvez três negros. Um deles dizia que só viu um na vida inteira deles. agora, isso falando em século XXI, onde você tem aviões, tem meios de transporte modernos, trens, imigração em massa, você imagina isso no século XV. Então, essa afirmação aqui que ele coloca de que a Idade Média demonstra que na Idade Média você tinha ali um caldeirão de etnias, isso aqui é de uma imprecisão absurda. É de uma imprecisão absurda. Até porque se realmente fosse assim, você não teria sequer mais brancos na Europa. E a Europa, de fato, ainda tem muito branco. Isso aqui talvez seja válido o quê? Talvez seja válido se você pegar, não sei, se você pegar a Península Ibérica, a Península Ibérica, não, isso aqui realmente eu sei, a Península Ibérica realmente era um caldeirão de povos. Na Península Ibérica você tinha o quê? Você tinha povos que descendiam de romanos, de fenícios, de gregos, de árabes, de ligures, de godos, de visigodos, de suevos. O português tem mais de 18 povos na origem dele. Então, quer dizer, quando se fala porque o Brasil vem do português, a gente está dizendo que o brasileiro vem de mais de 18 povos diferentes. Aí, quando ele chega aqui, você tem a mistura com os povos indígenas, a mistura com os povos africanos e depois com os europeus que vieram a posteriori, da Itália, da Alemanha, de outros povos. Então, nesse contexto, quer dizer, realmente você tem uma mistura, mas no caso da Idade Média, principalmente, quer dizer, de um lugar na Europa Central, isso aqui é totalmente sem, não tem nenhum tipo de respaldo histórico. Aí, ele diz assim, o Jornal Medieval e Modernos Estudos, Modernos Estudos Contemporâneos publicaram um artigo sobre isso, sobre como era, sobre isso, o que exatamente? Aí, ele diz, sobre como era, não fazia sentido comparar os modernos conceitos de raça a as noções medievais de etnia. Só que isso aqui não anula o que eu acabei de falar para vocês. Realmente, o que que ele quis dizer aqui? Durante a Idade Média, essa noção atual de raça, essa noção atual de raça é uma noção na realidade do século XIX, na Idade Média normalmente o que era levado em consideração era o que? Era a lealdade a esse ou aquele senhor feudal. Existia racismo na Idade Média? Existia, mas não era como hoje, quase sempre ele está mais ligado à cor da pele. Se você pegar, por exemplo, a França, tem inclusive um excelente artigo jurídico sobre isso, um artigo escrito há uns 15 anos por um juiz, por um promotor, por sinal. Ele fala, por exemplo, da discriminação dos francos pelos normandos na França. Os normandos diziam ser descendentes dos vikings, dos conquistadores e tudo, ao passo que os francos eram vistos como os francos não, como era que ele dizia? Eu acho que era sobre os francos mesmo. Ao passo que os francos eram identificados com a plebe enquanto pessoas que não tinham quer dizer sangue nobre que por isso eram discriminados. Mas ali você tinha quer dizer todos eles brancos. Então realmente você tinha uma noção diferente, uma noção diferente de raça, digamos assim, uma noção diferente de etnia, mas que de modo algum reforça isso aqui que ele escreve antes. aí ele traz aqui depois. As pessoas que trouxeram o argumento de que centenas de outros desenvolvedores que trabalharam no jogo não merecem sofrer, não merecem perder seus salários por causa de um racista, mas eu não concordo com isso aqui. Ele não tem vergonha de seu racismo e está claro de que o seu jogo vem de uma raiz profunda, quer dizer, o cara lança um argumento totalmente ilógico. Primeiro porque como vocês viram aqui não tem nenhum racismo. Segundo que o fato ainda que fosse o fato de um desenvolvedor só ter isso aqui, essa relação entre política você vai vê-la em vários jogos. Você vai vê-la em vários jogos. Agora dizer que o jogo traz algum tipo de discriminação isso é uma coisa totalmente absurda de alguém que primeiro tentou caluniar e difamar e que a gente viu que era mentira sobre o desenvolvedor chefe do jogo e de alguém que não conhece o jogo em si, que inclusive é uma excelente aula de história. Eu imploro as pessoas para não comprarem o jogo, para boicotá-lo. Nós temos que mostrar às pessoas o quanto desagradável, que visões desagradáveis não devem ser recompensadas e que esse jogo vem de uma posição antiprogressiva podre que não merece ter sucesso. Então, esse aqui é um artigo do Andrew Middelmas, o sociopata que escreveu esse artigo, o SJW. Então, quer dizer, a gente viu que esse cidadão aqui, como se disse, não falou nada com nada. Basicamente, tentou jogar areia no ventilador, tentou jogar areia no criador do jogo, que foi um sucesso. Realmente, é um jogo de excelente qualidade, como eu disse, não tem absolutamente nada de racista, mas é muito importante, pessoal, a gente conhecer as táticas dessas pessoas para a gente ver como funcionam as coisas. Eles acusam você sem qualquer prova. Eu sou uma pessoa que estudei direito na faculdade. No direito já se diz que dicere non probare non dicere. Ou seja, dizer sem você provar é a mesma coisa que você não dizer. Então, tomem muito cuidado sempre que vocês virem essas pessoas acusando fulano, cicrano de ser racista, de ser fascista, de ser nazista, porque quase sempre isso aí é conversa mole. É conversa mole de pessoas medíocres, de pessoas invejosas, de pessoas que muitas vezes querem promover algum tipo de agenda política oculta, algum tipo de ideologia através dos jogos. E hoje o Gamergate ele faz o que? Ele exatamente investiga essa relação promíscua entre jogos e determinadas ideologias. hoje determinados jogos de computador há exemplos do que acontece a propósito com filmes, se eles não trazem determinadas agendas políticas, então eles passam exatamente por um processo de bullying, digamos assim. Eles passam por um processo de bullying, são acusados de serem racistas, de serem nazistas e claro que as vendas vão cair por isso. O Gamergate, só para vocês terem uma ideia, ele investigou várias coisas, ele começou com um hashtag entre 2014 e 2015 que tratava exatamente de uma campanha de assédio online, uma reação dos simpatizantes à direita política contra o feminismo, que na realidade não foi só da direita política, foi de todas as pessoas que viam o assédio de grupos feministas, de grupos que entre aspas promoviam a diversidade, entendam-se que promovem o homossexualismo e promovem determinadas outras formas de comportamento e atitudes antinaturais, lembrando aqui que nada contra o sujeito levar a sua vida particular entre quatro paredes, mas que a vida particular dele fique entre aquelas quatro paredes e não ser empurrado para a sociedade como sendo algo que a gente tem que bater palminha como se isso fosse uma coisa bonita. Diversidade é exatamente o que esse jogo mostra, mostra muito da cultura tcheca, diversidade é você falar da cultura nordestina, você falar da cultura gaúcha, você falar da cultura paulista e não você trazer vícios como sendo um exemplo de vida, um exemplo de comportamento. E hoje, quer dizer, sempre que um jogo não traz isso, então ele passa, quer dizer, por todas essas acusações levianas, por essas acusações absurdas que a gente vê, por exemplo, nesse artigo. E a própria noção de progressismo, essas pessoas adoram distorcer as coisas. Não existe progresso nenhum nesse tipo de coisa, não existe progresso nenhum no feminismo. Por quê? Porque o feminismo hoje não é mais uma ideia de luta pelos direitos das mulheres, é uma forma de promover o ódio contra os homens. Pode reparar que quase sempre por trás de uma feminista existe algum homem, muitas vezes o sujeito que era, sei lá, aquele sujeito que na escola era humilhado, era desrespeitado, então ele cresce e diz assim, agora eu vou me vingar desses caras que me fizeram passar tanto mal. Aí começa a apoiar feministas exatamente para que elas procurem denegrir, procurem atacar a imagem dos homens de todas as formas possíveis. Então esse é o feminismo hoje, é o feminismo de Valéria Solanos, é o feminismo de, é um feminismo que é baseado em uma receita macabra de misandria com histeria e muitas vezes com muita cocaína também. Então esse é o objetivo do feminismo, não tem nada de luta por direitos das mulheres, mas sim comportamentos antissociais, comportamentos muitas vezes infantis, sociopáticos, que muitas vezes são até estimulados por homens. Então isso é o Gamergate, o Gamergate quer dizer, começou a investigar isso. Hoje, só para vocês terem uma ideia, tem jogos, tem jogos que promovem determinadas agendas. Eu já mostrei aqui para vocês, você muitas vezes está lá jogando um jogo e tem lá um personagem que diz assim, ah, faça um item aqui de joalheria para fulano que é o namorado de Cicrano. então, quer dizer, isso é uma forma de promover esse tipo de coisa. Pega um personagem, aí ele tem um melhor amigo ali, uma melhor amiga que é um não binário, por exemplo, que é um desses que aí estão, aí querem dizer que isso é progressivo, porque na realidade isso não é progressismo nenhum. Não é progressismo nenhum. O progressismo que eu vi aqui foi exatamente nesse jogo, quer dizer, que a República Tcheca, a Tchequia é um país tão pequeno, mas conseguiu fazer um jogo que vendeu milhões de cópias, um jogo realmente interessante, bonito, tem uma estética bonita, um jogo interessantíssimo. Seria muito bom se fizesse um jogo assim também, por exemplo, sobre a história do Brasil, pegasse mesmo o período do descobrimento, vamos pegar aqui a história de Eracema, vamos transformar isso aqui em jogo, vamos pegar aqui sei lá, talvez o período de dominação holandesa, talvez seria o melhor momento para usar como um jogo de computador, onde você tem os holandeses e aí você tem os portugueses que se juntam aos indígenas e se juntam aos negros para poder expulsar o dominador holandês, então, quer dizer, seria uma oportunidade interessantíssima. Os russos agora estão fazendo um jogo que segue, quer dizer, uma linha parecida com essa, no caso, é um jogo em terceira pessoa, que é o Smuta, que se passa na época da dominação da Rússia pela Polônia, depois da época da morte de Ivan, o Terrível, e eles estão se esforçando agora, estão se esforçando, estão todo dia no canal deles do VK, eles postam alguma coisa sobre como é que está o progresso desse jogo, colocam sobre a fauna do jogo, mostraram que vai ter animais, vai ter inclusive ursos, esses animais, claro, eles também exercem um papel na história, o personagem pode, por exemplo, caçá-los para fazer algum tipo de traje, para conseguir alimento, alguma coisa nesse sentido, e são jogos que sempre envolvem um grande número de historiadores, quer dizer, dando emprego para pessoas da área de história, para pessoas que têm o conhecimento histórico, então aqui no Brasil poderiam muito bem fazer isso, poderiam muito bem fazer isso com épocas como, por exemplo, como eu já disse para vocês, a dominação holandesa, a época, por exemplo, do cangaço, também, porque não, você tem vários momentos na história do Brasil, só que infelizmente a própria indústria de jogos no Brasil, ela é indústria morta, indústria morta por quê? Primeiro, porque há muita corrupção nessa área, muitas empresas que trabalham com jogos, elas não querem se instalar aqui no Brasil exatamente por causa disso, questão da corrupção, segundo, por um pensamento retrógrado, você vê que aqui no Brasil todo político, não é só no Brasil não, na França, o Emmanuel Macron é um excelente exemplo disso, toda vida que um político não tem nada interessante para falar, então ele solta a besteira de que a culpa de tudo é dos jogos, isso aí é coisa que inclusive vem dos Estados Unidos, do Partido Democrata dos Estados Unidos, a senhora Hillary Clinton, por exemplo, foi a que começou com essa moda ainda nos anos 90, aí hoje você teve o Bolsonaro repetindo essa besteira, depois é claro que ele viu que a comunidade dos gamers, dos jogadores, isso aí chamava votos, então ele começou a postar foto jogando videogame, a dizer que ia baixar o imposto, só que não tem que baixar o imposto para jogo estrangeiro, isso tem que estimular a produção nacional, aqui o Lula também há alguns dias culpou problemas aqui no Brasil por causa de jogos de computador, sempre que um político, seja ele de direita, seja ele de esquerda, ele não tem nada interessante para falar sobre um problema, então ele fala besteira, ele resolve atacar os gamers, resolve atacar os jogos de computador, quando na realidade se trata de uma oitava arte, uma arte que pode ser usada para o bem, para estimular, por exemplo, o interesse do nosso povo pela história, eu na época de escola, quando eu fazia a sétima série, eu odiava a história, eu achava aquilo extremamente chato e desinteressante, comecei a me interessar depois que eu comecei a jogar Civilization 2, é um jogo interessantíssimo, hoje já estão fazendo o que? O Civilization 8, eu vi que está em processo agora de produção, acredito que talvez ano que vem saia o Civilization 8, um jogo interessantíssimo, quer dizer que está relacionado com a história, inclusive agora eles estão dando uma ênfase muito grande em diplomacia, porque antigamente você preparava um bom exército e conquistava o mundo e ganhava um jogo, hoje já é um pouco diferente, tem algumas civilizações que dependendo, quer dizer, de qual seja a unidade especial você até consegue fazer isso, mas hoje tem uma ênfase muito grande para a diplomacia, exatamente como são resolvidas as questões internacionais, as relações internacionais, então esse preconceito bobo contra jogo, ele precisa parar de existir, é mais ou menos como, sei lá, alguém dizer que o cinema não traz nada de bom porque tem algum filme ruim, no começo do século XX esse tipo de mentalidade existia, tinha muita gente que dizia que não é uma arte séria, inclusive muitas vezes quem dizia isso eram pessoas bastante inteligentes, cientistas inclusive, que condenavam esse tipo de arte, que hoje acredito que dificilmente alguém condena, por exemplo, o cinema, então a mesma coisa é o jogo, o jogo tem os seus benefícios, tem questões interessantíssimas, períodos interessantes que podem ser abordados e que esses períodos interessantes podem ser abordados, precisam ser abordados principalmente no nosso país, nosso país quer dizer que tem só para vocês terem uma ideia só o estado do Ceará tem mais tem mais gente do que a Tchequia mais gente do que a Tchequia e a gente não tem aqui no Ceará nenhum grande jogo que fale da nossa história que retrate por exemplo a vida do nosso povo mas os tchecos tem claro que isso aí também é uma coisa que envolve dinheiro isso passa também por um processo de educação porque isso aí envolve programadores e um programador ele leva anos para ser preparado só que o nosso estado do Ceará não tem nenhum centro não tem nenhuma escola não tem nenhuma universidade que prepare um jovem para a programação talvez tenha algum dia mas quer dizer essa questão dos jogos você tem uma indústria que também reforça isso aí sem falar que aquela indústria não vai fazer só jogo vai trabalhar com gráficos vai trabalhar com uma série de outras coisas então vocês para concluir esse vídeo tomem muito cuidado tomem muito cuidado com esse pessoal que tenta se apresentar como guerreiros da justiça social porque na maioria dos casos são apenas bufões são apenas pessoas fazendo virtual signaling ou seja sinalização de virtudes o que é sinalização de virtudes antigamente isso aí era muito feito com religião até hoje ainda tem pessoas que fazem isso com religião é aquele sujeito que quer demonstrar virtudes que ele não tem aquele sujeito que chega dizendo ah eu sou bondoso quando o sujeito muitas vezes é um canalha só que ele diz assim ah porque eu sou bondoso porque eu vou à igreja aí hoje em dia tem sujeito que diz o que ah eu sou bondoso porque eu milito contra o racismo é muito importante a gente entender que existe a luta verdadeira contra o racismo seja ele contra o negro contra o branco contra o asiático contra o australiano mas também existe a falsa luta contra o racismo quer dizer aquele sujeito que como eu disse para vocês no começo do vídeo fica procurando racismo em todo lugar inclusive onde ele não existe ah mas porque é estrutural então você precisa fazer isso não essas pessoas o maior mal delas é elas viverem acreditando que todo mundo deve alguma coisa para elas e às vezes nem tanto para elas porque no caso desse indivíduo eu andei pesquisando sobre ele ele pelo que entendi nem sequer é negro então é até curioso isso como muitos desses chamados guerreiros da justiça social eles são pessoas que não tem nada a ver com a questão e muitas vezes pessoas negras até condenam esse tipo de coisa eu já li por exemplo comentários de pessoas negras que jogaram esse jogo falando muito bem dele dizendo que não viram racismo ali então como eu disse isso aqui não é nenhum guerreiro da justiça social é um sociopata quer dizer tentando caluniar e difamar quem está trabalhando então quem precisa ser cancelado quem precisa ser evitado não é o jogo não é quem está trabalhando não é quem está produzindo conteúdo interessante é exatamente quem está promovendo essa desinformação é quem está promovendo essa baixaria disfarçada de intelectualismo é isso pessoal a todos vocês um bom fim de semana lembrando que nós temos também o nosso canal no telegram que é o cristianogrado e temos também o nosso pix se você gosta dos nossos vídeos do nosso conteúdo você pode apoiar o nosso canal pelo nosso pix cristiano atrad arroba gmail.com tchau 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 tchau